São pessoas que participaram do Multicidadania, foi feita em abril, são pessoas que fizeram CPF, Certidão do Nascimento, e que ainda não veio na Secretaria retirar seus documentos. No total, são 13 pessoas. Quem são essas pessoas? Essas pessoas foram o seguinte, via de CPF, Ana Júlia Costa do Nascimento, Beldson Cauã Rezende, João Vitor Souza Rodrigues, Maria Eduarda Souza Rodrigues e Sara Vitória Maria da Silva. E, para a Certidão de Nascimento, é a Betânia, o Elma de Rezende, Davi Medrada dos Santos, Eduarda Alves da Silva, João Pedro da Silva, Matheus Henrique Alves da Silva, Max Fernando Alves da Silva, Roselene Aparecida dos Santos e Samila Vitória Alves da Silva. Então, essas pessoas têm que vir aqui na Secretaria de Assistência Social retirar seus documentos pessoais. E a Secretaria vai estar atendendo das 13h às 18h, de segunda à sexta-feira. Tem algum telefone de contato? Sim, é o 3481-2494. Precisa de algum documento para retirar esses documentos? Isso, as pessoas têm que trazer algum documento de identificação. Assim que trouxer, nós vamos estar atendendo eles e retirando os documentos deles que estão aqui na Secretaria.